Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente eu vou pedir para todos vocês aí deixar aquele like maroto para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, galera. E hoje, rapaziada, como de costume, todas as quintas atualizações da semana, vamos ver o que veio de novidade. Mais uma vez eu peço desculpa pela voz, está cedinho aqui, me acordei quase agora, então vamos lá. Primeiramente aqui vamos dizer que campanha de pontos de experiência em dobro. Temos o prazer de anunciar a promoção de pontos de experiência em dobro em que as partidas jogadas no modo MyClub dentro do período darão o dobro da quantidade normal de experiência. Não perca esta chance valiosa de acelerar o desenvolvimento dos seus jogadores. Duração 23 de um ano de 2017, 8 horas, até o dia 30. A duração da promoção pode sofrer leves alterações por conta da manutenção. Observe que a promoção de pontos de experiência em dobro não é válida para as seguintes categorias de partidas. MyClub, PES League, MyClub, Modo Coop e Amistoso. Então, se você colocar nas divisões simulado e jogar divisões lá, os seus jogadores vão ter experiência em dobro. Então, isso aí significa que eles vão subir mais rápido de level. Então, bom mano, boa aí para deixar o time top aí forte. Young Styles, vamos ver aqui. Nesta semana, no MyClub, você poderá conseguir alguns dos maiores jovens talentos do futebol com promoção Young Styles. Com o empresário especial desta semana, você pode obter jogadores com potencial gigantesco, o que tenham 25 anos ou menos. Cada jogador obtido tem garantia de ser prata ou superior. Você pode conseguir um empresário especial em Young Styles, leve um. Ao concluir a Copa do Desafio, está esperando que entre em campo para jogar. Mais uma grande semana, está chegando ao MyClub. Empresário especial, Copa do Desafio contra o computador. Copa do Desafio online, aí tem um período. Empresário especial. Então, peraí que a gente viu aqui, jogadores jovens, né mano? Vamos ver lá como é que está o empresário lá. Então, vou dar aqui uma cortada no vídeo. E vamos que vamos, rapaziada. Estamos de volta aqui no modo MyClub aqui. A gente já vê aqui, além da David Beckham, está disponível no MyClub. Para comemorar a chegada dele, vamos fazer uma promoção de login para que você ganhe GP todos os dias. Então, dia 17, dia 18, dia 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Condições para receber e concluir os tutoriais do MyClub. Então, tem que concluir aí os tutoriais aí para poder receber aí o GPzinho. Deixa eu pegar aqui esse presente aqui, né mano? A gente não estava com nada, hein rapaziada? Ontem, a gente não estava com nenhum GP. A gente já vai estar com o que agora? A gente já vai ficar com 60 mil GP, mano. Até o El Clássico aí dá para estar com uma quantidade boa de GP aí. Deixa eu ver aí. Então, vamos lá rapaziada, vamos lá. Deixa eu ver aqui primeiramente a lista de técnico aí. Vamos ver aí os técnico que está disponível aí. Aí é o Bruce, 16 mil GP, 4, 2, 2, 2, 2, Dias, 4, 3, 2, 1. Tem alguns técnico aqui, mas aqui em cima não tem nenhum com 3 atacantes, que é o que me interessa, né mano? Apesar que com o meu técnico já está bom já. Estou feliz com o meu técnico. Mas aqui tem alguns técnico aí. Vocês veem aí qual é que está disponível para vocês aí. Que tem vezes que na semana ele muda, hein rapaziada? Tem vezes que muda aqui os primeiros técnico aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui contrato de empréstimo aí. Vamos ver qual é o jogador que está aqui. Alapost, Kleni, Mercado, Diuba, Pereira, Zaza, Diego Carlos. É, tem alguns jogadores aqui. Rafael Sobis. Nenhum me interessa não. Vamos lá. Copa do Desafio agora. Contra... Vamos ver qual é o desafio online. Vamos ver aí. Aí aqui está aqui, ó. Vencedor leva tudo. Vamos ver aqui qualificado. É apenas um jogo, hein? É apenas um jogo. Você ganhou, você leva. Você recebe o área especial agente, Young Stars. Leve um na sua primeira vitória. E 500 GP da segunda vitória em Leandro. Então, a partir da segunda você ganha 500 GP. É apenas um jogo só. Ganhou, levou. Vamos ver aqui a Copa contra o computador agora. Rapaziada, que puder deixar aquele likezinho aí, ajuda muito. Se for novo no canal e estiver gostando do conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho, hein, rapaziada. Vamos lá. Aqui, contra o computador. Challenge. Copa. Aqui. Vença todas as três partidas. A recompensa. Você receberá especial agente Young Stars. Leve um na sua primeira vitória. E 1000 GP da segunda vitória em diante. Então, ganhou aí. Já ganha o empresáriozinho aí. E na segunda vitória em diante, você já ganha 1000 GP. Vamos ver o empresário, né, mano? Vamos ver o empresário aí. É, galera. Eu não peguei o Beckham aí nessa semana aí. Mas os meus 800 mil aí que eu gastei aí, mano, eu gostei. Na minha opinião, valeu a pena, velho. Porque eu deixei meu time legal. Deixei meu time top aí. Caraca, mano. Olha aí. 153 bola prata. 70 dourada. E 15 preta, mano. Eu não gasto nada nesse empresário aqui, não. Olha o nevazinho aqui, ó. Black, Courtois, Pogba, Lukaku e Verac. De bala. Tem um jogador de bom aqui, né, mano? Testei. Mané, Desmênes. Álvaro Morata. Já tenho. Marquinho, já tenho. Caraca, mano. É muita bola prata, pô. Rabiot já tenho, ó. Olha o Beleirinho. Queria o Beleirinho, mano. Beleirinho é muito bom. Mbappé já tenho. El Chara já tenho. É. Esse empresário aqui não me interessa, não. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se for novo no canal, estiver gostando do conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho. Valeu, galera. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Tchau, tchau.